Hoje será feita a primeira videochamada com tecnologia 5G Standalone, o chamado 5G Puro, e será comandada da sede da empresa Nokia em São Paulo pelo Ministro das Comunicações para o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, essa primeira videochamada em tecnologia 5G vai ser utilizando a tecnologia 5G Pura, de ponta a ponta, e vai ser feita diretamente da sede da Nokia em São Paulo, aqui pra Brasília. No caso, o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele vai fazer essa videochamada de São Paulo, aqui pra Brasília, pra sede, pra Palácio do Planalto, onde vai estar o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma demonstração feita por fabricantes de tecnologia ao governo brasileiro. E olha, Renata, desculpa, em fevereiro, o Ministro participou de uma missão oficial pra conhecer melhor essas tecnologias, esses modelos internacionais de tecnologia 5G. Ele passou por vários países como Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. E a equipe teve acesso a demonstrações de como funciona essa tecnologia na prática e como que elas podem ser usadas em aplicações civis e militares. Então, é um momento importante, um passo importante para as comunicações aqui do Brasil. Renata, voltamos com você. Verdade, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom dia.